Para continuar com o nosso noticiário, o SIDASP promove um fórum sobre resíduos sólidos na próxima semana. As palestras serão online. O fórum será transmitido pelo canal do YouTube do SIDASP nos dias 20, 21 e 22 de junho e vai contar com palestras com emissão de certificados sobre a gestão de resíduos sólidos. A inscrição é feita por um link que está na bio do nosso Instagram e ela vai ser realizada até o dia 20 do 6, que é quando inicia as palestras. As palestras vão ter três dias de duração, sendo o dia 20, 21 e 22 do 6. A palestra do dia 21 do 6 vai acontecer às 19 horas e tem o tema compostagem e hortas comunitárias em busca de solução para resíduos orgânicos. O palestrante vai ser o Antônio Paula França. No segundo dia de palestra, o tema vai ser sobre etapas para elaboração do plano municipal de integração de gestão de resíduos sólidos, com o palestrante André Cornelio. E no último dia, no dia 22 do 6 também, às 19 horas, vai ser a palestra soluções sustentáveis, educação e empreendimento na sala de aulas, com a palestrante Tassiana. Vão ser emitidos certificados, por isso que a gente pede até a inscrição no link, exatamente para a gente conseguir os dados, para poder emitir o certificado depois. E a nossa palestra vai ocorrer de forma online pelo nosso YouTube. Então, você que tem interesse, você que é da área ambiental, da área administrativa, você que está ligado aos projetos ambientais, fique atento para você participar, então, desse fórum, que será online, promovido pelo SIDASP, aqui em São Sebastião do Paraíso. E você, lógico, vai acompanhar da sua casa, do seu trabalho, onde você estiver e puder acompanhar. Mais informações, entre em contato com o SIDASP de São Sebastião do Paraíso.